Como é que cê diz? Caga o parque, caga o parque Calma, deixa eu respirar, amor DN Divulgações, o brabo de Sergipe Nós somos dois louros Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente enquanto se vê Na minha casa Até uma hora de cama soar Eu me viro a cada vez em dar Cê não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa cara Com um sorrindo e um chorudo Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Parecer um gostoso Agora como eu fico nessa cara Com um sorrindo e um chorudo Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Parecer um gostoso O que cê segue quando se vê Na minha casa Na minha casa Pra ter uma hora de cama soar Eu me viro a cada vez em dar Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa cara Com um sorrindo e um chorudo Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Eu preciso aprender a falar não pouco Cê vem aqui, me acostuma errado Eu preciso aprender a falar não pouco Quebra meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto